Ativos, curiosos e muito inteligentes por natureza, para os pets voadores, é muito chato passar o dia todo sem estímulo nenhum, o que pode até deixá-los estressados. Por isso mesmo, além da interação com o dono, também é muito importante oferecer alguns brinquedos para aves. Entretanto, ao disponibilizar brinquedos para suas aves, estes devem ser próprios para a espécie. No mercado, existe uma grande variedade de opções como balanços, poleiros, tocas, cabanas, bolinhas, escadas, cordinhas, palitos, playgrounds, etc. Nunca se deve oferecer à ave um brinquedo que não seja próprio para ela, como brinquedos de criança, cachorro ou gato, pois a ave tende a roê-lo e o material pode ser tóxico para ela. Além disso, por não ser adequado, pode machucar, cair sobre a ave ou até mesmo derrubá-la. Dicas para não errar na escolha Tão importante quanto conhecer os tipos de brinquedo para aves, é saber como escolher o certo para garantir tanto a saúde quanto o interesse delas. Para isso, aqui vão algumas dicas. Prefira brinquedos feitos de materiais naturais, como madeira e sisal. Além de mais seguros, eles oferecem distrações a mais, como a possibilidade de serem descascados. Verifique sempre se todos os materiais utilizados, incluindo a tinta, são atóxicos. Escolha brinquedos do tamanho adequado para o seu pássaro. Além de se tornarem menos interessantes, itens de tamanho inadequado podem ser perigosos. Por exemplo, objetos muito pequenos podem conter peças que são facilmente engolidas pelos papagaios. Não compre brinquedos de metais. Eles podem causar intoxicação e oferecer riscos à ave. Leve em conta o tamanho da gaiola. Mesmo com brinquedos dentro dela, o pássaro ainda deve ter espaço para se locomover. Na descrição deste vídeo, deixamos um link para você conhecer e comprar os melhores brinquedos para a sua ave.